A orientação que não há ordem que não há a partir de Aos. Recibo que tem. Siga aqui de finanças. Que recibo que está passado a partir de Aos e acabar. Tudo caro que carrega lenha, caro que carrega carbão, caro que carrega cibre, caro que carrega madeira, carrega tudo coisa. E que nem recebo de floresta, nem funcionário de floresta, nem de região, nem de direção. Que caro que carrega passa. O único carrega que vou analisar para ir passa, recibo que sai do Tesouro Público. O Jubileiro paga no Tesouro Público. Vou dizer que caro que carrega passa. Se o Tesouro Público catena toda a região, mas todo o recibo de finanças responsáveis de finanças da região, sem direção geral, se o dono paga lá e paga carvão, e paga lenha, e paga cibre, e paga não sei o quê, vou dizer ali passa. Se o carrega cibre de finanças, e o carrega cibre de Tesouro Público, se o carrega passa aquele dia aqui, camarada, tudo na trelinha aqui, calma. Comandante. Mandante falou, viva, pa car крутão e oxiga o tea, você tem que pagar no Tesouro Público. Se o Tesouro Público catena, vou pagar naorestão de Finanças de Lisão. Se que recebo de regiões de finanças e tesouros públicos, nem recebo nenhum outro capo de mais passando a carga em todo o nível nacional. O ministro do interior fala, porque é uma orientação que dá no conselho de ministros, a nós tudo não ouvimos, em casa fica ali todo dia, vou checar, vou checar, vou checar. Se a gente está na região, a gente passa o recibo falso. Que recebo? Se eu vou ouvir a voz, vou ouvir o bilhão, vou deixar o lixo. Que recebo? Que dinheiro? É que chega no banco. Como que a gente não paga salário? Canto a gente que tem direito de salário? Como que a gente não olha farda, estrada, outras coisas? E a gente recebe essa excusa lá, é que está pagada pela finança. Não olha outro recibo, um pouco de falsificado. O mundo de a voz é a computadora a voz. Para a fiança naquilo, acaba, partindo a voz. Recibo de floresta, acaba. Recibo de tesouro público, de finanças de região e de setor. A única coisa que não passa antes, normalmente caros, de cib, de madeira, de carbom, de lenha, de cítio. Só que o que pode é pagar na finança. E pagar na tesouro público. Sem isso, nem nada que não passa mais. Porque lá, talvez, finanças na chuva e trabalho que vão não fazer. Conforme o que a gente não trabalha. E tem também retorno. E tem quem que finança não fica com ele. E tem quem que finança também não torna minissério. Mas recebo a voz. De floresta, que é a cama. É só o que eu disse ali na palavra. Muito obrigado. Vou operar na sala. Vou continuar sendo gente fiel. De confiança. Confiança que está traído. Cara, onde você tem a maneira que vinde? Confiança que eu disse. Vou ter que continuar sendo confiança do Estado. Hora que o Estado fala uma coisa, vou pôr para cumprir. Irmandade que tem no Estado. Familiar que tem no Estado. O Estado tem que ser do... Rigor na busca do trabalho. Orientações do comunidade, vou fazer. A boa não é disso, senhor e pastor. Vou se ver como é que dinheiro... Uma hora que você está dando e não falar do abonço, o bote ou não sei o quê. Antes que não está dando outro nome, que não acabou de alcançar. Que o outro que... Recibo que não, Rogério. Não queria a comissão. Que recebo que... Quanto milhões. Quem que passa, ele que não é sendo responsável. E não haviam verificado se que dinheiro está na banco ou não. Obrigado.